Bom dia, galerinha do quinto ano. Como estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Pró Rafa e é com muita alegria que nós iniciamos as nossas aulas não presenciais. Mas antes da gente começar, eu preciso que vocês estejam sentados em um lugar confortável. Procure um lugar bem confortável para vocês se sentarem. E eu preciso que vocês estejam com o material de vocês em mãos. Eu preciso que vocês estejam com o caderno, com as atividades do dia 12, atividade de linguagem, com lápis e borracha. Combinado? Se preparem que a gente vai começar. Para iniciar, a Pró Rafa vai fazer a apresentação desse slide aqui. E a gente vai falar de um tema que a Pró Rafa gosta muito, que é a alimentação saudável. Mas afinal, o que é se alimentar de maneira saudável? Tem gente que pensa que se alimentar de maneira saudável é comer muito, encher o prato, muita comida. Tem gente que pensa que se alimentar de maneira saudável é comer pouquinho, porque não quer engordar. E a gente, como é que a gente deve cuidar da nossa alimentação? E agora na pandemia, o que mudou? Precisamos intensificar mais ainda os cuidados para evitar doenças? Vamos ver a dica que o Rafa tem aqui para vocês. Coisas que a gente precisa eliminar e coisas que a gente precisa adicionar na nossa alimentação. Quando a gente vê essa foto aí, dá água na boca, né gente? Refrigerante, salgadinho, batata frita, muitos doces. Ah, que delícia. Mas eu não posso comer isso todos os dias. Na minha alimentação diária, não pode conter tudo isso aí. Por que, Pró Rafa? Porque esses alimentos consumidos em excesso, eles fazem mal à saúde e podem trazer doenças. Doenças do coração, colesterol alto, diabetes, obesidade. Ah, Pró Rafa, mas eu nunca posso comer nada disso? Pode. De vez em quando, no final de semana, escolher um dia da semana. O que a gente precisa comer diariamente para cuidar da nossa saúde? Fruta, verduras, legumes, feijão, arroz. A gente precisa comer, gente, comida de verdade. Mas o que é comida de verdade? Ou, Pró, existe comida de mentira? Comida de verdade, gente, é comida que vem direto da natureza. É fruta, é verdura, é legume, é arroz, é feijão, carne, é ovo. Essas comidas aqui, ó, salgadinho, biscoitos, refrigerantes, são comidas muito industrializadas. Tem muito açúcar, tem muito sódio. A Pró Rafa ouviu uma coisa uma vez e eu gosto sempre de falar. A gente precisa destascar mais e desembalar menos. Porque quando a gente está desembalando um produto, isso quer dizer que ele é um produto industrializado, é um produto processado, é um produto rico em gordura, gordura trans, que faz mal ao organismo, em sódio, em açúcar. Quando a gente descasca, a gente está descascando um produto natural, um produto que vem da natureza e que só vai fazer bem para o nosso organismo. Olha a dica da Magali. Magali gosta de comer, né? Quando a gente lê as historias, a gente vê que ela não pode ver comida. Mas a Magali, ela come de tudo um pouco. E ela ainda deu uma dica para a gente. Para crescer forte, você precisa comer um pouco de tudo. frango, peixe, ovos, muitas frutas, muitas verduras, leite, queijo, arroz. Nossa alimentação deve ser variada com um pouquinho de tudo. Isso é que é se alimentar de maneira saudável. E essa palavrinha aí, quem já ouviu fast food? O que significa fast food? Quem nunca ouviu, quando eu mostrar aqui na telinha a foto, vai saber. Fast food, gente, é comida pronta. Os restaurantes de fast food são aqueles restaurantes que vêm de comida rápida. Sanduíche, batata frita, pizza, cachorro quente, refrigerante, suco industrializado. Hum, tudo gostoso, né? Mas eu posso comer sempre? Não posso. Por quê? Porque esses alimentos consumidos em excesso, eles fazem mal à nossa saúde. Na atividade de vocês de linguagem de hoje, tem um textinho que vai falar exatamente sobre alimentação saudável e fast food. Eu preciso que vocês estejam com o texto de vocês em mãos, que nós vamos fazer essa leitura juntos. Vamos lá? Alimentação saudável. O aumento do consumo de fast food e alimentos industrializados é um dos grandes vilões da atualidade. Por que vilão? Porque o consumo em excesso faz mal à nossa saúde e traz doenças. Além disso, a correria do dia a dia e as mudanças do estilo de vida da população estão contribuindo diretamente para a baixa qualidade da alimentação. Problemas como obesidade e doenças cardíacas são cada vez mais frequentes e possuem relação direta com a falta de alimentação saudável. Porque a gente corre muito, a gente trabalha fora, tem muita coisa para fazer e às vezes acaba se alimentando de maneira rápida e de uma maneira que não é saudável, né galerinha? Uma alimentação saudável frequentemente é confundida com comer muito. Entretanto, uma alimentação saudável está muito mais relacionada com a variedade e qualidade do que está sendo ingerido, do que com a quantidade. As nossas refeições devem obedecer as necessidades do nosso organismo, contendo, portanto, todos os nutrientes necessários, tais como vitaminas, proteínas, lipídios e carboidratos. Outro ponto importante para ter uma alimentação saudável é a regularidade das refeições. O ideal é comer de três em três horas. Sendo assim, devemos realizar as seguintes refeições diárias. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. É claro, gente, que nem todo mundo consegue comer de três em três horas. Isso aí deveria ser o ideal, mas quem só faz três refeições por dia, não gosta de lanchar, por algum motivo não faz o lanche, reforça o café da manhã, o almoço e o jantar e coloca variedade na alimentação de vocês. É importante ressaltar que uma alimentação saudável não se baseia em comidas menos gostosas. O ponto-chave para ter uma alimentação de qualidade é comer de tudo, porém, na quantidade certa. Então, galerinha. Além desse texto, na atividade de vocês também tem um teste para vocês saberem como é que está a alimentação de vocês. vocês vão responder esse teste. Para cada resposta de vocês tem uma pontuação, tem uma tabelinha aí na atividade de vocês que vocês vão observar. Se vocês responderam letra A, B e C, para cada letra tem uma pontuação. No final tem o resultado do teste, vocês vão ver a pontuação de vocês e vão ver o resultado. Se vocês estão se alimentando de maneira adequada ou não. Depois, dá a devolutiva para a escola dessa atividade para a gente saber como está a alimentação de vocês e a partir de agora já sabem, né? Cuidar da alimentação para evitar doenças. Até a próxima. Beijo!